Estava com legiões de demônios, amados e queridos irmãos Tinha situações já preparadas para ser aniquiladas por Satanás E Deus, através deste trabalho, está quebrando barreiras Então eu quero dizer para você, amados e queridos irmãos Preste bastante atenção que este é o momento da palavra do Senhor É o momento que o Senhor vai impactar o teu coração com a palavra Amém, igreja? Amém, igreja? Amém! Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus Vamos receber o salvo de Deus com bastante alegria Glória a Deus Saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus Que a paz do Senhor também esteja com todos os moradores Do entorno deste evento Jesus pôde perceber você hoje na sua casa Nas vielas, nas ruas Até mesmo entoando os hinos que vocês ouviram aqui E nesse momento, junto com a igreja, iremos ler a palavra de Deus E você que se encontra dentro no interior da sua casa Eu gostaria que você pegasse a santa bíblia, a palavra de Deus E abrisse comigo no livro de Isaías, capítulo 45 Talvez você, meu amado e querido irmão Que participou dos louvores, que participou das orações Que participou deste evento conosco E eu não sei até onde está chegando a minha voz dentro da tua casa Mas eu gostaria que todos pegassem a palavra de Deus Esta palavra que tem o poder de mudar a tua história De preencher o vazio do teu coração A igreja do Senhor está aqui Junto, diante o altar de Deus Mas você se encontra aí na tua casa Até mesmo triste e abatido A palavra do Senhor Vai libertar esta opressão que você está sentindo agora Por favor, no nome de Jesus Pegue a bíblia, vamos ler todos juntos Talvez você esteja chorando aí dentro da tua casa Dentro do teu quarto Pensando em tirar a sua própria vida Mas Jesus Cristo, neste momento Ele vai alimentar a tua alma Ele vai purificar a tua vida E vai restaurar a tua fé Glória a Deus Igreja de Jesus Você que pode ler comigo o livro de Isaías No capítulo 45 É no versículo 2 Diz assim a palavra do Senhor Você que está em casa Você que não consegue ler Você que não sabe Até mesmo nunca ouviu A palavra de Deus Eu quero que você escute a minha voz Dentro da tua casa Pare com tudo no instante Jesus Cristo quer falar com você Ele quer falar com a tua família Ele quer falar com o teu coração Talvez no dia de hoje Você até mesmo foi a casa do seu melhor amigo Da sua melhor amiga Pra ver se ele tinha uma palavra pra você Mas Jesus Cristo no dia de hoje Ele tem uma palavra que vai mudar a tua história Vamos ler a igreja Que encontra a palavra do Senhor Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze E despedaçarei os ferrolhos de ferro Dar-te-ei os tesouros das trevas E as riquezas encobertas E as riquezas encobertas Para que possais saber Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Eu gostaria que você que me ouve Todos os irmãos que estão aqui embaixo No nome de Jesus Vamos fazer uma oração Povo de Deus Grande a fé de vocês Que mesmo com calor e agora com chuva Estão todos aqui para ouvir a voz de Deus Eu não vou ser muito pesado a vossos ouvidos Mas eu quero orar junto com vocês E com todos estes moradores Que neste momento Estão na sua casa Que desligaram o seu televisor Para orar junto conosco Vamos orar no nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai Oramos neste momento Com a igreja que está aqui embaixo de chuva E com este irmão Este morador Que está no interior da sua casa Deus tu conheces a nossa vida E tu bem sabes Oh Deus Que este evento Que nós estamos realizando Aqui na Vila Albertina É para poder levar a tua palavra Ao coração deste homem Ao coração desta mulher Que se encontra aflito Meu Deus Ele acompanhou comigo A leitura da Bíblia Como todos os irmãos Que estão neste evento Agora eu peço Oh Espírito Santo de Deus Que pelo poder Da tua palavra Santa e poderosa O Senhor venha tocar neste irmão Que está aqui neste momento Venha tocar na casa deste homem Desta mulher Que está no interior da sua casa Está até mesmo com lágrima nos olhos Espírito Santo de Deus Eu peço a ti que venha entrar Em cada vida Em cada residência Em cada viela Senhor tu sabes Que esta vida Precisa de transformação E somente o Senhor Tem o poder De mudar a nossa história Fala conosco no nome de Jesus Cristo Que Deus abençoe os irmãos e irmãs Quem tem assento Tome assento Eu gostaria de pedir aos moradores Da casa licença Para poder pregar a palavra de Deus E que Jesus venha falar com você E se neste momento Que você está ouvindo os louvores Está ouvindo os testemunhos É oração Se Jesus te curou Vem aqui Agradecer o nome do Senhor Jesus está aqui esperando você De braço aberto Meu querido Minha querida Porque ele ama a tua palavra A tua vida E através dessa palavra Deus vai mudar a tua vida Amém igreja? Palmas bem forte Bem alegre A rei Jesus Glória a Deus Queridos irmãos Quando foi me passado o tema Deste evento aqui na Vila Albertina Neste culto a livre Eu sei que os irmãos vieram com muita fé Com muito amor Com muito carinho Para apresentar o louvor para Deus Mas nós sabemos que como a igreja é de Cristo Nós temos o consolador que é Jesus Cristo Vamos para o culto Se alegramos com os louvores Nós somos acostumados com esse culto dia a dia Mas Jesus nos fez reunir nessa rua Para poder anunciar para todos os moradores desse bairro Que ele não esqueceu de nós E não esqueceu de cada um que se encontra nesse bairro E nem nesta redondeza que está aqui A igreja do Senhor Jesus Cristo Está orando Porque sabe que Jesus é o único que pode endireitar vidas nessa noite Jesus é o único caminho Ele é a única verdade Ele é a vida Sem Ele nós não podemos fazer nada Sem o ar que Ele nos dá para respirar Nós não somos ninguém Mas mesmo no dia de hoje o Senhor se lembra de nós Mesmo nesta noite chuvosa O Senhor se lembra da sua família O Senhor se lembra da tua casa Daqueles que estão perto Daqueles que estão distantes Porque Ele veio para mudar a história da tua vida Meu irmão Ele está permitindo que você fique aí debaixo dessa garoa Porque Ele sabe a bênção que você veio buscar É muito importante Você não pode sair sem ela Você veio até mesmo dizer Deus eu não aguento mais Eu vou naquela tarde Eu vou naquele culto Porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo para mim Talvez você que está me ouvindo dentro da tua casa Você disse como pode Os crentes são meio doidos Eles estão cantando lá Estão se molhando todo Mas preste atenção você que me ouve aí dentro da tua casa Este povo está aqui pedindo para Deus entrar na tua casa Mudar a tua história e direitar o teu caminho Talvez você está fazendo uso de droga neste momento Ei irmão Essa droga vai te dar uma paz momentânea Mas Jesus Cristo pode te dar a vida eterna Joga essa droga no poeiro agora Porque Jesus Cristo vai mudar a tua história Aleluia Isaías Aleluia Quando estava pregando a palavra do Senhor Quando ele recebeu a revelação de Deus Ele dizia de um homem que iria adiante de nós Endireitar o nosso caminho Igreja do Senhor Igreja do Senhor Quantas vezes que você ouviu que essa pessoa não tem mais jeito Quantas vezes alguém disse para cada um de você Que o seu filho não tem mais jeito A tua filha não tem mais jeito O teu marido não tem mais jeito A tua esposa não tem mais jeito Você que está me ouvindo agora dentro da tua casa Quantas palavras negativas que você ouviu E até mesmo abandonou Deixou de acreditar Que aquela pessoa pudesse mudar de vida Mudar de história Mudar a situação rumo dela Você falou Eu não acredito mais Eu entrego na mão de Deus Pois bem Quando o homem Quando a mulher É entregue na mão de Deus A mudança de vida Somos frutos da mudança de vida De Jesus em nossa vida Nós tínhamos problemas A igreja que está aqui Que me ouve Tinha seus problemas Ainda tem Mas quem era nós sem Jesus Nós não éramos ninguém Eram as pessoas Vivíamos tristes Abatidos Com muitos problemas E um dia Alguém falou Vamos na igreja Vamos ouvir a palavra de Deus Vamos lá para o culto E nós ficamos com medo De deixar a nossa família De deixar os nossos amigos De deixar as baladas De deixar aquilo que nos agradava mais Para se tornarmos homens e mulheres de Deus De repente Jesus foi persistindo conosco Foi insistindo conosco Porque Jesus Ele não esquece de mim Jesus não esquece de você Não esquece da sua família Ele nunca vai te abandonar Amigos nos abandona Família nos abandona Mas Jesus Cristo Ele sempre está presente ao nosso lado Para mudar a nossa vida Glória a Deus Jesus Ele está querendo Que você abra teu coração Louvado seja Deus Jesus quer entrar na tua casa Meu irmão Jesus quer entrar no teu casamento Jesus quer entrar no meio da tua família Em você que está Até mesmo Bebendo Você que está fumando Você que está discutindo Com a tua esposa Com teus filhos Para um pouquinho só Jesus é a solução Para os teus problemas Jesus é a solução Para a tua casa A violência Gera violência Mas a presença de Deus Ela quando entra na vida do homem Da mulher É para mudar totalmente o ambiente Eu ouvi alguém cantando aqui Entra na minha casa Você que está aqui diante Do altar de Deus Fala Entra na minha casa Jesus Você que está dentro do teu lar Convida Jesus Para entrar E agora Você convida o seu amigo Você convida o seu parente Você leva tantas pessoas Para a tua casa Convida Jesus Para entrar Fala Jesus Tu és bem-vindo na minha casa Tu és bem-vindo na minha vida Nós louvamos o Senhor Falamos da grandeza de Deus Mas ninguém sabe o que você está passando Ninguém sabe como é a tua história Como é a tua vida Muitos que estão aqui no meio de nós Estava louvando a Deus Mas está com problema sério em casa Que estavam até chorando Eu estou dizendo Deus As minhas forças se acabaram Deus eu não aguento mais a sua situação Olha quantas palavras Senhor Que tem machucado a minha vida Escute irmãos Vocês que estão aqui Vocês que estão na sua casa Tem um trecho de um hino muito bonito Que ele diz assim Quem me verá aqui Não sabe o que eu passei Para estar aqui Quantas vezes eu disse Esse é o meu fim Não vejo saída Talvez você não esteja vendo saída Para você no momento É porque até agora Você não conseguiu olhar Para Jesus Ei meu irmão Levanta a cabeça Jesus Cristo está próximo de você Para pegar nas tuas mãos Quem quer que Jesus pegue nas suas mãos Levanta a mão para o alto Você que quer Jesus na sua vida Levanta a mão Fala Jesus segura nas minhas mãos Eu preciso segurar Eu preciso segurar nas minhas mãos Aí Isaías vai dizendo Endireitarei Nos caminhos tortos E quebrarei as portas de bronze E despedaçarei Os ferrões de ferro A droga não pode te impedir De servir a Jesus A bebida não vai te impedir De servir a Jesus As doenças não vão te impedir De servir a Jesus Porque a Bíblia diz Queridos irmãos Nada nos separará Do amor de Deus Nem a morte Nem o bovir Nem a doença Nada Nada vai te separar Do amor de Deus Fala para este irmão Que está ao seu lado Nada vai te separar Do amor de Deus Você que me ouve Você que me ouve Na sua casa agora Diga para alguém Que está próximo de você Ao seu lado Diga Ei Nada vai te separar Do amor de Jesus Cristo Diga para ele assim Diga você meu irmão Para esta pessoa Deus não se esqueceu de você E nem se esqueceu Da sua família também Fala para ele Por favor No nome de Jesus Vocês que estão me ouvindo Ao entorno Diga para o teu filho Diga para a tua filha Diga para o teu esposo Para a tua mulher Deus não se esqueceu De nós E nem da nossa casa Hoje ele vai entrar aqui E vai mudar o rumo Da nossa história Quantos creem Levanta a mão E dá glória a Deus Dá glória a Deus Igreja Dá glória a Deus Quantos creem Que Jesus vem hoje Para mudar a sua vida Quantos creem Que Jesus vai entrar Na tua casa E vai abençoar A tua família Glória a Deus O que eu amo Em Jesus Cristo Irmãos É que ele procura A ocasião Para nos abençoar Glória a Deus Aleluia a Deus Enquanto eu estava sol No período da tarde Eu vi muitas pessoas Ao entorno Louvando o nome de Deus Eu vi as pessoas Na casa Em cima do telhado Louvando o nome Do Senhor Eu sei que a chuva Veio E é mais cômodo Ficar em casa Agora Mesmo que você Esteja em casa Jesus Jesus Ele te contemplou Ele viu você Louvando o nome Do Senhor Você que está aqui Minha irmã Toda molhada Você Minha irmã O teu esforço No Senhor Não é vão Essa persistência De vocês Estarem até aqui Não vai ser vão Porque a graça Do Senhor Vai pousar Sobre vós O amor De Deus Enquanto vocês Estão aqui Deus está entrando Na tua casa Nesse momento Ele está visitando Aquele teu parente Ao contra Aquele parente Que fuma Que é drogado Está visitando Aquele que está No hospital Na UTI Está visitando Aquele que está Preso Aquele que está Na UTI A beira da morte Porque ele sabe Que você Vem aqui Como soldado E o soldado Pode estar ferido Na batalha Mas ele prossegue Porque ele sabe Que o seu alvo É a vitória E nós estamos Aqui ao lado Do general de guerra Seu nome é Jesus Quantos podem dizer Jesus eu te amo Quantos podem dizer Até mesmo você Que me ouve Jesus eu te amo Jesus obrigado Pelo dia de hoje Quando a decepção Vem Falta lágrimas Não é? Quando a decepção Vem para a nossa vida Falta palavras Na oração Quantos os problemas São todos rotineiros Nós não sabemos Mais como agir Na verdade Aí você fala Deus eu estou Sem força Deus eu não aguento mais Quem já falou Assim uma vez Deus eu não aguento mais Quantos já pensaram Em parar Levanta as mãos Seja sincero Quantos já olharam Para o céu E disse Deus está tão difícil Ei meu irmão Você que está em casa Eu sei que você está dizendo Está difícil Eu não aguento mais Senhor Tenho vontade Tenho vontade de parar Tenho vontade até mesmo De tirar minha própria vida Porque isso não é vida Para ser vivida Isso não é bom Para ninguém Eu estou cansado De sofrer Se você pudesse Louvar O que você Cantaria Para Deus Num momento Como esse Se alguém Que está aqui No nosso meio E Deus Chegar para você Agora O que você Cantaria Para me Engrandecer Nessa noite Qual seria O tema Do teu louvor Se faltam Palavras Para orar Imagina Para adorar A Deus Nesse momento Mas eu quero dizer Para todos Que me escute Já prepara O tema Do teu louvor Porque a vitória Está vindo Ainda a parte No teu Senhor Vai preparando O louvor Porque você Vai glorificar O nome do Senhor Pela vitória Que Ele Entregará Nas tuas mãos No dia de hoje O rio Não nasce De uma maneira De um dia Para o outro Nada acontece De um dia Para o outro Principalmente Para nos dias Atuais Até mesmo Para o rio Ser formado Começa Como uma Nascente E para Deus Mudar O rumo Da tua história Você tem Que desejar Essa mudança Quantos querem Mudança de vida Quantos querem Jesus Olha quantas pessoas Querem mudança De vida A todos os moradores Que estão ouvindo A minha voz Você pode confiar Em Jesus Cristo Nessa noite Você pode Dar um voto De confiança Para Ele Que se você Crer Levanta a mão Comigo Eu não sei Em que lugar Que você está Agora Se é no quarto Se é na cozinha Se é na sala Até mesmo No banheiro Porque você Quer disfarçar A lágrima Que já cai Nos teus olhos Mas levanta As mãos Para o céu Aonde você Me ouve Agora E diga Jesus Eu entrego A minha vida Em tuas mãos Faz de mim O vaso novo Quantos aqui Querem ser Vaso novo Levanta as mãos Olha aí Jesus Segura a mão Deste homem Segura a mão Dessa mulher Ela quer transformação De vida Ela quer mudança De vida Tão cansado De sofrer Tão cansado De viver Na rotina É sempre Perspectiva De mudança E nunca Acontece Essa mudança Mas que hoje Seja diferente Pelo poder Da tua palavra Põe a mão No seu peito Agora As duas mãos No seu peito Por favor Você que tem condições Põe a ela Fecha os teus olhos Glória a Jesus No interior Da sua casa Meu irmão Põe a mão No seu peito Se quiser chorar Como um pregador Pode chorar Também Não é vergonha Não É melhor você Chorar pra Deus E ser consolado Por ele Do que ficar Com a alma Angustiada Jesus Tira a mulher Tira toda a mulher Tira toda a mágoa Tira todo o ódio Toda a dor Toda a enfermidade Vai saindo agora Sai Espírito da separação Cai por terra Em nome de Jesus Escuta os passos Que Jesus Chegando perto de você Agora Nesse momento Jesus Cristo Diz Não temas Filho Estou aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Por causa Das tuas lágrimas Eu vim aqui Por causa Da tua palavra Eu vim aqui Para ressuscitar O teu casamento Eu vim aqui Para salvar O teu filho Da prostituição Das drogas Eu vim aqui Porque eu zelo Da minha palavra Filho Eu nunca me esqueci De você Você muitas vezes Tem endurecido O teu coração Tem tampado Teus ouvidos Para a minha palavra Mas quando chega De madrugada Filho Eu tenho contemplado As tuas palavras De angústia Tenho sonado O teu coração Sou eu aquele Que enxuga As lágrimas Que caem Dos teus olhos E te digo Nunca me esqueci E nunca me esquecerei De um filho meu Esse é o meu amor De Jesus Cristo E agora Procura uma pessoa Perto de você E dá um abraço Nele Você que está aqui Na frente do altar Dá um abraço Nessa pessoa Você que está No interior Da tua casa Dá um abraço No teu filho Dá um abraço A tua esposa Dá um abraço Na tua mulher Abraça O teu filho E diz Jesus está Comosco Jesus está Aqui Jesus Ele veio Visitar Nossa família Hoje aqui Jesus visita Essa família Visita Esse irmão Que está aqui Tomando chuva Senhor Visita ele Visita Cada pessoa Cada morador Entra Senhor Escute Se Jesus Chegar pertinho De você Através do Espírito Santo E você conseguir Ouvir a voz Do Espírito Santo Agora nessa noite O Espírito Santo Vai dizer assim Para você Filho Não temos Eu estou aqui Tenho contemplado O teu levantar E o teu deitar Conheço As tuas aflições Conheço A tua angústia A tua lágrima Sou Deus Sei tudo A teu respeito Porque tu não Confias em mim Verdadeiramente Você conta Os teus segredos Para a tua amiga Para o teu amigo Você abre O teu coração Com pessoas Estranhas Que não tem O poder De mudar A tua vida E endurece O teu coração Diante da minha Presença Filho Filho Todos que me A tua vida A tua vida Para Jesus Tudo vai mudar Quantos querem Receber mudança De vida Vocês que estão aqui Quantos creem Que Jesus Entra lá Na sua família Agora Aquela pessoa Que você orou Por ele Quantos acreditam Que amanhã Ele vai lá No culto Contar Jesus Preencheu O vazio Da minha alma E alegrou Meu coração Hoje eu quero Servir a esse Jesus Igual você Quantos creem Fecha Fecha teus olhos Fecha teus olhos Só um minutinho Será que você consegue Dizer uma palavra Bonita pra Jesus Quando amamos alguém Nós falamos assim Eu te amo Sim ou não? É verdade ou não é Meus irmãos? A melhor expressão Com palavras Quando amamos alguém Chamamos de duas De duas vertentes Ou eu te amo Ou meu amor É verdade ou não é? Filho eu quero Tanto Enxugar meu pranto Te fazer só meu Filho eu quero Quantos podem dizer Quantos podem dizer pra Jesus Eu te amo Jesus Tanto 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 Filho eu quero Se você Se você Se você Dizer pra Jesus Que você Ama Ele Ele tá dizendo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora abraço Quanto tempo Que você 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 Ama Ela É isso que o diabo Quer Não destruir a nossa família Mas Jesus Estou lutando dentro da tua casa Com lágrima nos olhos Dizer da verdade Eu gostaria que fosse assim Verdadeiramente na minha vida Hoje você Você tem uma oportunidade De levar Jesus Dentro do teu lar Dentro da tua casa Sai da tua casa Vem aqui na frente Que eu quero orar por você Eu quero orar pela tua família Pela tua vida Você que tá fazendo uso da cocaína Do crack Da heroína Da maconha Não tenha vergonha Vem aqui Nós jogamos fora Queremos apenas orar Pra Jesus libertar você Você que tá desviado Aí dizendo Deus Eu não tenho mais chance No mundo do crime Já pediram a minha cabeça Eu tô escondido aqui Porque eles querem tirar a minha vida Vem cá Que Jesus é a vida E a vida com a mudança Eu quero orar E Jesus vai mudar a tua história O que adianta Ficar escondido do homem Que mata a carne Mas não consegue E se esconder Do Deus Que mata a carne E o espírito E joga tudo No fogo Do inferno Saia da sua residência Vocês que estão aqui Vocês que estão aqui Que não tomaram Uma decisão Venha na frente Jesus quer dar Uma segunda chance Para você Os sobreiros Que estão aqui Traga essa pessoa Que está querendo Entregar a vida Pra Jesus Venha Jesus quer mudar A tua vida Por favor Confie em Jesus Cristo O teu pastor O teu pastor Se chamará Jesus Cristo De Nazaré Você que está batido Você que está Cabisbaixo Vem aqui na frente Você que está Sem força De cultuar O nome de Jesus Cristo Vem aqui Irmão A igreja de Jesus Vai orar por você Você que está Em casa Feche os teus olhos Levanta as mãos Ao céu Eu vou orar por você E pela tua família Entrega a tua vida O teu caminho Nas mãos Do teu Senhor Diga assim comigo Senhor Jesus Todos digam assim comigo Senhor Jesus Eu preciso De mudança De vida Senhor Jesus Vem trazendo Essas vidas Aqui Pra se encontrar Com Jesus Você que está Dentro da tua casa Vai dizendo assim comigo Senhor Jesus Eu não tenho Força De sair Do meu lar Para ir até O altar Nesta igreja Mas tu sabes Também Senhor Que eu preciso De ti Não tenho Forças Para vencer As drogas Não tenho Forças Para vencer A bebida Não tenho Forças Para suportar A separação Mas que o Senhor Eu posso Eu posso Eu posso Meu Deus Entrar neste momento Dentro do meu lar A minha alma Está vazia E eu quero me preencher De ti Senhor Jesus Eu entrego A minha vida A minha vida Em tuas mãos Eu te aceito Eu te aceito Eu te aceito Como salvador Da minha alma Perdoa Senhor Os meus pecados As minhas transgressões Porque eu preciso Eu preciso de ti Obrigado Jesus Meus queridos irmãos Eu já vou orar Com esta igreja Por você Mas agora Eu vou orar Junto com essas pessoas Que estão aqui no altar Bem mais próximo do altar Por favor Jesus ama todos vocês Ama mais ainda Vossas vidas E a sua família E ele quer mudar A história de vocês Eu sei que vocês querem isso Levante as mãos Ao céu Diga assim Senhor Jesus Obrigado Por esta oportunidade De estar aqui Neste trabalho Onde a tua palavra Está sendo pregada E os leveiros Estão sendo atuados Perdoa meu Deus Os meus pecados Que eu cometi Perante a tua face Jesus Eu quero mudança de vida Escreve agora O meu nome No livro da vida Jesus Eu preciso Que o Senhor Me ajude agora A igreja do Vila Albertina Levanta as mãos Em prol deste povo Você meu querido irmão Você minha querida irmã Que está ouvindo Dentro da tua casa Aleluia Dobre no nome No nome de Jesus O teu joelho Que a igreja Que a igreja agora Que a tua presença no lar Deste irmão E que todos que estão aqui Venham ser abençoado Pelo poder das tuas mãos Aceita eles meu pai Como teus filhos Neste momento Aceita Senhor E muda a vida A história dele Preencha o vazio Do vosso coração Senhor meu Deus Tu és um Deus grande Tu és um Deus poderoso Meu Deus Eu não sei Da onde que vem este homem Da onde que vem esta mulher Mas que no caminho dele O Senhor vai cortando Todos os laços agora Todas certas maléficas Que caia por terra No nome de Jesus Todo vírus Jesus que haja Libertação Neste momento Eu peço a ti meu pai Que mesmo com esta chuva Que todo tumor cancerígeno Todo vírus Que está aleijado No corpo deste homem Desta mulher Que a AIDS Caia por terra agora Senhor visita aqueles Que estão no interior Das suas casas Que sofrem de paralisia Que são cegos Que são mudos Ou são surdos Que eles voltam a ouvir A falar e a ver Que este homem Que está na cadeira de roda Neste momento Senhor Ele se levanta Pelo poder Do nome de Jesus Cristo Se levante Desta cadeira de roda Você que vive É parado Pela muleta Em nome de Jesus Receba Tua milagre aí Jesus entra Dentro da tua casa Jesus entra Dentro da sua vida Você que é cego Volte a ver O brilho da luz Você que nunca ouviu A voz de nenhuma pessoa Escute aí Jesus dizendo Eu te amo Jesus Solta a língua Deste homem Solta a língua Desta mulher Faz ele falar Nesta noite Senhor Faz ele caminhar Na tua presença Eu repreendo Toda a enfermidade Agora Escondida do corpo Sai Sai Toda a enfermidade Satânica Em nome de Jesus Sai 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 Nome de Jesus Cristo Queima Jesus Levanta as mãos Vamos ouvir o último hino Com a irmã Maxilane Já vou passar Para a irmã Dar os avisos Glória a Deus Para nós ensinarmos este culto A jovem Maxilane Pensa por cima No altar de Deus Glória a Jesus Que Deus abençoe A sua vida Viu Posso pedir um algo Para a igreja No nome de Jesus Posso Posso pedir um algo Para vocês Que estão aqui Diante do altar Dá um abraço Nessa pessoa Que está ao teu lado No nome de Jesus Segura ele Só um pouquinho Abraçado E fala Jesus te ama E ele vai mudar A tua vida É hoje Glória a Jesus Cumprimento a todos Com a santa paz Senhor Jesus Deus está presente Aqui nesse lugar Acredite que essa é a noite Da tua vitória E nessa noite Você vai romper o inferno E alcançar o teu milagre Da tua na fé E andarai Cante comigo Você que sabe Oh Aleluia Seja glorado Deus Seja exaltado Senhor Deus E a minha fé É provada Que me dá a chance De vencer Um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso Me levam Pra perto De ti Minhas provações As mãos e vales E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abriram Não se abriram As pessoas que vieram aqui na frente Vem aqui pra receber a Bíblia Minha vida Minha vida se revestirá Minha vida se revestirá Vencer Vou cantar A cada dia Eu vou viver Eu vou viver Rompendo em fé Diga comigo Cada vez Cada vez que a minha fé É provada Tu me dá a chance Tu me dá a chance Aleluia Meu nome é que você tem passado Que você passou E que muitos estão passando ainda Deus ele vai te estender as mãos E o céu vai fazer você andar Sob as águas do mar Não importa a provação Da tua vida Meu querido Eu quero dizer para você Essa noite Da tua vitória Há um decreto de vitória Sob a tua vida E sobre a tua família Dê uma voz Da tua vitória Nessa noite Deus lhe agradeço a oportunidade De estar aqui com os irmãos E palmas que exaustam No nome do Senhor Amém Deus Irmãs Deus abençoe a fé de todos Que ficaram até Esse momento Ouvindo a palavra de Deus Tenho certeza que a sua vida Aqui não é vamos Senhor Ore pelo Rony O Nivon Pelas pessoas Por todos que vieram aqui Para ouvir a palavra de Deus Amém Eu agradeço a minha oportunidade Vou passar O microfone Para a irmã Terezinha Que vai orar por todos nós E as palmas bem fortes Bem alegres Em nome de Jesus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Eu cumprimento a todos Na paz do Senhor Jesus Glória a Deus Quem está grato Para essa oportunidade Que Deus nos concedeu E está aqui Para louvar e exaltar O seu nome Glória a Deus Glória a Deus Muitos quiseram estar aqui E não teve essa chance Mas nós estamos aqui Com chuva Com sol Nós estamos aqui Levando a Deus E eu quero agradecer Todos que se esforçaram Para estar aqui Para bem dizer O nome santo do Senhor E transmitir Esses testemunhos Essas palavras maravilhosas Para os moradores Deste bairro Que muitas das vezes O adversário tem ameaçado A temer de tocar Na vida de muitos deles Mas nós vamos continuar Orando Para Deus continuar Aguardando este povo Quem vai continuar Orando Diz glória a Deus Vamos orar meus irmãos Para que Deus livre O inimigo tem tido Grandes projetos Para fazer chacina aqui Mas até aqui Nós temos orado Para que Deus tenha respondido E até aqui Deus não deixou Atrapalho Em nenhum dos nossos vizinhos E nem dos nossos familiares Vamos continuar orando Porque Deus vai continuar Aguardando Louvado seja Deus Eu quero assim Agradecer a todos Que se esforçaram Também para ajudar O nosso irmão Cláudio Amaro Que Deus deu essa força Que Deus continuou Dando mais ainda Porque a obra é grande Louvado seja Deus Os irmãos As irmãs da comissão de visita Que foram fazer os convites Para convidar a pessoa A pensar aqui Louvando a Deus Que Deus nos abençoa Que Deus continuou Dando força Saúde e graça Para vocês Continuar com a mão no arado E nunca pensar Em voltar para trás Ou olhar se quer Aleluia Porque nós trabalhamos Aqui nessa vida E vamos receber Só lá em cima O nosso galardão Está na mão do Senhor Nosso Deus Continua trabalhando Não importa qual é o teu ministério Mas continua dando fruto Para o Senhor Fazendo a obra de Deus Com carinho Com amor Louvado seja Deus Glória a Jesus Todos os dias Nós temos conta Aqui na Deus Amor Começando das 7 horas Também pela manhã Temos o circo de oração Das 8 às 10 Todos estão convidados Para buscar a Deus Para engrandecer E enaltecer O nome santo do Senhor Eu conto com todos Nos dias da semana Todos os dias Tem uma campanha maravilhosa Aqui Rua Bernardo Olha que você Coleno 375 Todos eles estão convidados Você que não tem o ministério Vai lá que a gente conversa E você também vai trabalhar Nessa área que é muito grande Louvado seja Deus Que Deus nos abençoa Todos os dias Tem uma campanha maravilhosa E amanhã é segunda-feira Amanhã a nossa Santa Ceia Os membros Não esqueçam Que amanhã A nossa Santa Ceia Leva seu documento De identificação E os demais também Podem receber A palavra e a oração Da igreja É mesmo Olha está tão gostoso Que eu já estou pensando Que hoje é domingo Deus abençoa Quem lembrou Amanhã eu conto Com a nossa cidade Está começando Uma campanha Com um jogo Muito usado Nas mãos de Deus Que vem